O nosso destino dessa vez foi a vizinha cidade de Capitólio. Lá nos encontramos com a cabeleireira Nelly, que vem lutando contra o câncer. Depois de retirar um seio, a doença progrediu e atingiu outros órgãos. A fé em Deus e o apoio da família é que dão força para ela continuar. E quando a gente confia em Deus, a gente não tem que preocupar lá na frente, não é? A gente entrega pra Deus e confia. Então eu confio plenamente que Deus tá cuidando. E quando Deus tá cuidando é maravilhoso, né? A vida da gente é a coisa maravilhosa que a gente tem, é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? E eu tenho duas crianças, então tipo assim, é a Valentina e a Manuela. Então eu tenho tentado fazer a minha parte, mas eu sei que eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de outras pessoas me ajudarem pra que eu possa passar bem e poder ver minhas filhas crescer, né? Ela conta que vem lutando contra o câncer há três anos. Começou há três anos atrás, eu fui tomar banho e senti que tinha um nódulo, um caroço debaixo do braço. E na hora eu não pensei, ah, deve ser alguma coisa mais simples. Só que aí no outro mês tava do mesmo jeito. Aí o meu marido falou, não, vamos no médico pra gente ver. Aí a hora que eu fiz a ultrassom, a gente ficou sabendo na hora que era um nódulo, né? Aí eu fui pra Passos e aí fiz biópsia e constatou que eu tava com câncer de mama. Aí eu comecei a fazer o tratamento, fiz um tanto de químio. Aí foi dando certo, aí eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Depois eu comecei a fazer mais químio até finalizar o tratamento. Só indo na oncologia de rotina, olhando os exames e até então tava tudo bem. De repente eu começo com uma dor de cabeça. E aí o que que aconteceu? Minha menina ia pra escola e eu fui entrar no carro pra levar ela e bati a cabeça. No que eu bati a cabeça, eu senti uma dor muito, assim, uma dor muito forte. O que que aconteceu? Eu bati a cabeça e fez um caroço na cabeça. Aí eu mostrei pro meu marido, eu tinha que ir na oncologia. Aí cheguei lá, o médico falou, não, vamos fazer um raio-x pra ver. Aí eu vim embora. Que eu cheguei aqui, eu comecei a passar mal, porque a dor começou a ficar forte. Aí eu tive que ir pra Passos às pressas. E aí tive que fazer uma cirurgia às pressas e fiz... Tirei um nódulo da cabeça. E aí, mas graças a Deus, tá tudo ok o da cabeça, tá tudo bem. Tipo assim, fez a cirurgia, deu certo, tirou o que tinha que tirar, entendeu? Aí o que que aconteceu? Depois de eu ter feito essa cirurgia da cabeça, o que que aconteceu? Aí eu comecei a fazer químio. Fui fazendo químio já tem um ano que eu tô fazendo químio. Só que aí chega um ponto, o seu corpo não aguenta mais, porque você vai fazendo... Aí o que que é? Começou a ficar abaixo os meus exames, né? Aí o médico falou, olha, vamos tentar trocar por outra coisa. Aí eu fui em São Paulo, passei em dois médicos que foi ajudando. Aí o que que é? Deu problema também, além da cabeça, aí passou pros ossos. Eu sinto muita dor nas pernas, nas costas. É uma coisa insuportável. Agora, Nelly se vê diante de uma situação difícil. A doença está avançando rapidamente, mas ainda há uma esperança. Um tratamento que custa vinte mil reais por mês. Mas aí o que que é? Esse medicamento, eu preciso dele pra ele estabilizar a célula e não desenvolver mais do que já estava desenvolvido, entendeu? Então, assim, eu vejo que o meu Deus, eu confio plenamente. E eu sei que Deus tá cuidando. Não foi por acaso que eu vim aqui falar pras pessoas da minha vida o que eu tô passando. É pra que as pessoas possam sentir o que eu tô passando e me ajudar, entendeu? E, assim, eu já vi quantas pessoas que já fizeram as coisas por mim, que passam na rua e falam, ó, o que você precisar, eu vou tá te ajudando. Eu vejo o carinho das pessoas. O tanto que as pessoas, assim, têm muito amor. Me conhecem muito aqui em Capitólio, que eu trabalhei mais de vinte anos, né, no salão. Então, assim, todo mundo me conhece. Sabe que eu sou uma pessoa que até então, o quanto eu consegui trabalhar, eu trabalhei, né? Só que agora fica difícil, né, pra gente tá trabalhando, porque você faz quimio, eu fiz quimio essa semana, então o corpo fica muito fraco, né? Então é isso, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, pra todas as pessoas que já ajudaram e pra aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, eu quero que vocês sintam no coração de vocês. Sinta, veja a necessidade que eu tenho, que eu preciso desse medicamento. E já quero agradecer a vocês, todos que ajudaram e os que vão ajudar. Nelly já recorreu à justiça para obter o medicamento pelo SUS. Mas enquanto aguarda uma decisão da justiça, ela não pode ficar sem este tratamento. Por isso, ela precisa urgente de conseguir recursos para pagar as primeiras doses, na esperança de que a justiça decidirá ao seu favor. Com certeza, porque na realidade, a hora que der a hora de eu tomar esse medicamento, que o médico falou, agora tá tudo ok, eu já tenho que tomar, né? E é 20 mil reais. Uma vaquinha virtual em um site na internet está arrecadando dinheiro para ajudar na compra do medicamento. Nelly é casada e tem duas filhas. E o que ela mais quer neste momento é viver. E por isso, ela conta com a sua ajuda. Eu quero agradecer, porque se não fossem essas pessoas, eu não teria a primeira dose. E eu já tenho. Então, assim, eu vejo que o meu Deus, eu confio plenamente. E eu sei que Deus está cuidando. E eu sei que Deus está cuidando.